Oi família, sejam bem-vindos a mais uma receita do nosso canal. E meu nome é André Cadori e hoje a gente vai trazer as novidades de mercado, não é mesmo? Meu Deus do céu, como é esperado esse momento, não é mesmo? Mas lembrando que primeiro de tudo a gente vai ter alguns itens, né, que a gente vai ter que experimentar primeiro e outros a gente vai deixar um pouquinho pra depois, mas são todos muito legais e muito saborosos. Muito saborosos a gente ainda não sabe, né, a gente vai provar eles e a gente vai ver se realmente vão ser muito bons e se vai realmente compensar a gente em gastar o nosso dinheirinho com essas novidades. Então agora chega de papo e vamos ao que interessa. Então agora, né, eu vou começar a apresentar, né, esse quadro hoje e nós vamos começar por essa linda novidade, né, ó, passatempo, né, olha, cereal do passatempo, gente, bonita a embalagem, né, olha, vem 190 gramas de pura gostosura e nós vamos realmente ver se vai ser pura gostosura, né, porque eu tô bem ansioso. Então vamos começar a abrir a nossa caixa aqui, ó, bem bonitinha. Saudade quando vinha uns brinquedinhos junto no cereal, né. Agora uma embalagem totalmente bonita. Vou agora aqui pegar o nosso cereal, vamos abri-lo e o cheiro é muito saboroso, né, o cheiro é muito cheiroso no caso, né, e eles vêm assim as duas cores, ó, vêm de chocolate e vêm de baunilha. Então eu vou começar agora experimentando aqui primeiro só eles, né. Vamos pegar o de chocolate e agora o de baunilha. Porque a gente tem que comer cru primeiro, né, ele, pra ver se realmente é bom, né. Olha, é bem saborosinho. O de chocolate, ele é um pouco mais forte, o sabor, óbvio, do que o de baunilha. Então agora eu quero experimentar ele com leite. Então vou pegar agora uma cumbuquinha. Então agora a gente vai aqui no servir, né, ó. Vamos colocar ele aqui, ó, colocar um pouquinho. E agora vamos adicionar o nosso leite, ó. Como vocês viram, ele é bem crocante. E agora vamos ver se ele fica saboroso. E essa caixa de 190 gramas, eu paguei R$ 10,99. Já vou deixar o preço pra vocês aqui também. Pode variar de mercado pra mercado, né. E mesmo no leite ele fica bem crocante. Fica muito bom. Tem gosto de passar tempo? Não tem em família. Mas é bem saboroso, é bem gostoso. E no final do vídeo eu vou dar a nota pra cada um dos itens que eu vou experimentar hoje. Então... E no final eu vou dar uma nota pra cada um desses produtos que eu vou experimentar hoje com vocês. E o nosso próximo item é o nosso Huffles sabor queijo. Vocês já viram no mercado esse sabor? Tem outros dois sabores novos também que eu tô louco pra poder encontrar. Mas eu ainda não encontrei no mercado. Eu sou aqui de Curitiba, então ainda não deu pra encontrar, né. Que é um sabor baconzitos e o outro, o próximo ano, é cheddar com bacon. Então, tipo, é uns saborzinhos diferentes e eu tô bem curioso. Mas então agora vamos para esse daqui que é o nosso Huffles de queijo. E vamos começando a abrir o pacote, né. Olha, cheirosinho. Tem cheirinho de queijo, sim. E ela é diferente da Huffles normal, a batatinha. Então, vamos lá agora, né. Tem um gostinho de queijo. Ela é bem bonitinha, né. Olha só. E nesse daqui eu paguei R$7,49 no pacotinho com apenas 76 gramas, né. Então, é caro só porque é novidade. É bem isso que eles fazem. Então agora, vamos para o nosso próximo item das nossas novidades de mercado. Eu quero convidar você. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. Assim você não vai perder nenhuma novidade, nenhuma receita diferentona, nenhuma novidade de mercado nacional e nem de mercado internacional. Além de muitas outras dicas que eu dou para você otimizar o seu tempo na cozinha. E também já quero agradecer a cada um de vocês que apoia o nosso canal, né. Clicando aqui no botão Valeu, que é onde você pode doar uma quantia em dinheiro para ajudar o meu trabalho e eu poder trazer essas novidades para vocês, né. Tanto de mercado, dicas diferentonas e receitas muito saborosas. E o nosso próximo item vai ser o nosso Milka com Óleo. Esse aqui eu acho que não é tão novidade. Para mim é novidade porque eu nunca comi, né. E sem contar que Milka é um chocolatinho mais caro, né. Então, não é um chocolatinho que a gente compra toda hora. Então vamos abrir ele aqui, ó, bonitinho. E esse Milka eu paguei R$14,99. Só que depois eu fui em outro mercado e estava por R$9,99. Olha a diferença. Paguei um absurdo de caro num chocolate desse daqui. Só porque eu fui lá e peguei no primeiro mercado que eu vi, né. Então, vamos lá. E o cheiro do Milka é sensacional. E ele é bem recheado, né. Olha só. Bem bonitinho. Então, vamos lá, né. Ele é bem saboroso. Tem amaceso, chocolate. O recheio é meio molinho, assim, meio cremoso, sabe. E ainda tem as partezinhas crocantes da bolacha. Então, é bem gostosinho. E agora vamos para o nosso próximo, que é nessa outra novidade da Passatempo. Que é, olha, Passatempo feito com batom ao leite. É isso mesmo que vocês estão vendo. Passatempo se juntou com a batom, né. Como se fosse algo muito difícil, né. Porque é tudo da Nestlé. Só que uma coisa aqui que eu notei é que vem uma miséria de bolacha. Só de pegar com o pacote fechado já, você já dá para anotar. E foi R$2,99. Só por causa que é uma outra novidade, né. Vamos ver aqui como que é. Ela é escrito batom, olha só. Não tem mais o desenho dos animaizinhos. Que era tão bonitinho, né. A gente comia só... Ah, vou comer o macaco, vou comer o elefante, né. E agora não. Mas aqui, aparentemente, é bem recheadinha também. Vamos ver o sabor? Porque também eu estava contando. E ela só vem oito bolachinhas no pacote, gente. Então, é bem pouquinho pelo preço, né. Porém, eles usaram a bolacha do passatempo, né. Só a bolachinha. E o recheio é que é o de batom. Então, é uma mistura da bolacha branca lá, de baunilha. Junto com o recheio de sabor batom. Não é tudo aquilo assim. Mas é gostosinho assim. Vale o preço? No final eu vou contar para vocês. Mas antes da gente continuar, se você está gostando, já deixa aquele like para me ajudar. E também já coloca nos comentários se você já provou alguma dessas comidas. E qual foi o valor que você pagou, né. Porque teve algumas coisinhas que eu achei caro. Teve outras que não tão caro. Mas, né. No final eu vou dar cada notinha ali. Para ver se realmente vale o preço mesmo ou não, né. Então, agora vamos para o nosso próximo item. E agora, por último e não menos importante. Eu venho com a novidade da Coca-Cola, né. Com o DJ Marshmallow. Que é uma Coca Zero. E o sabor dela é de melancia com morango, gente. Será que é boa? Eu provei aquela outra Coca Sabor Bite lá. Meu Deus do céu. Ó, um show de horror, né. Então, agora eu estou bem curioso para saber se essa daqui vai ser boa mesmo ou não. E ela já começa com o lacrezinho preto. Vem aqui, né. Com o DJ Marshmallow, né. Edição limitada. Sem açúcar. Vem com o desenhozinho dela. E também aqui mostra já que é da Coca-Cola Creators. Sabor melancia e morango, gente. A informação nutricional, né. Que é uma unidade. Olha só a quantidade de sódio que tem. O que não tem de açúcar, tem de sódio. 30 miligramas. Então, vamos abrir. Com uma mão só é meio complicadinho, né. Mas vai. A primeira impressão que é o cheiro, né. Realmente parece ter um gostinho de chiclete. Sabe? Tipo, o cheiro dos chicletes. Me surpreendeu. Tem um saborzinho. Não que lembre melancia e ou morango em si, sabe. Mas tem um gostinho assim. Em vez de bala, de chicletes. Com essas misturebas de sabor. Aquele saborzinho artificial. Mas é boa. Bem melhor que a Coca-Bite. E essa daqui eu paguei R$3,19 na latinha. E ela vem 310ml. E vamos começar então com a minha classificação. Vou começar do quinto e vou até o primeiro lugar, né. O meu quinto lugar vai para a bolacha passatempo. Olha, quase caiu porque a bolacha está aberta. Que não é tudo aquilo. E minha nota vai ser uma nota 6. Porque não teve nada assim de... Nossa, que diferente. Que saboroso, sabe. Sente o gostinho leve do batom. Mas também não é tudo aquilo. Pelo preço, eu também acho que não compensa. Porque está bem mais caro, né. Agora o próximo. Literalmente. Vai ser o cereal do passatempo também. Vai ficar em quarto lugar. A nota. Eu vou dar uma nota 7,5. Porque é gostosinho. Mas também não entrega. E não lembra o sabor da passatempo. Então, a gente fica bem decepcionado. Porque a gente vai comprar achando que vai sentir realmente. Pelo menos o sabor já artificial da bolacha passatempo. E na realidade, o cereal é mais artificial ainda. Então, nem lembro do passatempo. E em terceiro lugar, vem a coca do DJ Marshmallow. Por quê, né. É gostosinha, mas também não é aquele sabor assim tão uau, tão gostosa assim, sabe. Tipo, não curti muito assim de, nossa senhora, é a melhor coca do mundo. Não. Prefiro a normal e com açúcar ainda. Porque toda coca pra mim sem açúcar, tem o mesmo saborzinho estranhoso. Então, a minha nota vai ser 8. Pra ser bem justo com ela. E o valor também tá na média. E agora, quem será, né, que ficou em primeiro e segundo lugar? Vamos pro primeiro lugar de uma vez? Que daí já vão saber quem é o segundo. Daí eu dou a nota na sequência. Em primeiro lugar, eu vou dar pra ruffles de queijo. É bem gostosa. É aquele saborzinho artificial do queijo que a gente espera, sabe. Ela é muito boa. E a nota dela vai ser 9,5. Que também não merece um 10, não. Porque eu acho que as outras ruffles vão me surpreender mais ainda. Então, se você já é de Curitiba aqui também. E já encontrou em algum lugar esses outros dois sabores que eu comentei. Coloca aqui nos comentários que eu quero ir lá. Pra poder provar pra vocês também. E contar qual é a resenha dessas outras ruffles. Então, essa aqui em primeiro lugar, com nota 9,5. E o valor compensou porque ela é boa. Gostei. Agora, esse Milka de óleo. De brownie com óleo. É muito bom. Que foi o meu segundo lugar, obviamente. E a nota dele vai ser 8,5. Vale muito a pena. É bem saboroso. Mas também não é uma super novidade, né. Tipo... É um óleo sabor artificial de brownie. Bem gostosinho tudo, por sinal. O chocolate da Milka que nem se compara. Mas eu não vou dar aquela... Ah, né. O primeiro lugar pra ele. Porque eu acho que... Não é um lançamento em si, né. O lançamento é o outro ali, que é o de queijo. Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado. Ah, e o preço dele... Eu acho que não compensou porque eu paguei mais caro do que nos outros mercados que eu vi no mesmo dia. Infelizmente. Então procurem antes, porque às vezes você encontra em outros mercados mais baratos o mesmo chocolate. Então é isso, família. Espero que vocês tenham gostado das dicas, né. De mercado que eu dei hoje. Das novidades de mercado. Se vocês gostaram, já deixa aquele like e compartilha com todo mundo, né. Porque eu quero que todo mundo tenha uma resenha. E também me contem aqui nos comentários o que vocês acharam desses produtos. E se vocês já provaram algum produto desse. Então é isso. Meu, muito obrigado, família. E até o próximo vídeo.